Com imensa satisfação que venham ter ser breves considerações sobre o papel do Conselho Nacional de Justiça, órgão importante que hoje completa 18 anos, cuja missão primordial é clarificar a importância do poder judiciário na sociedade brasileira. Então, atuando nas frentes disciplinares, fiscalizando a correta execução do orçamento público e, sobretudo, planejando o aperfeiçoamento do poder judiciário brasileiro. No que se refere à nossa atuação, na qualidade de representante dos Ministérios Públicos Estaduais, destaco que a nossa atuação se finca em três frentes. Nós coordenamos o Fórum de Monitoramento às Demandas Relacionadas aos Povos Indígenas. Então, aqueles que aqui chegaram antes de nós estão tendo seus direitos reconhecidos através desse Fórum. O PT, Polícia Cidadã, cumprindo a delegação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal na DPF 635, buscando o aperfeiçoamento da Polícia Brasileira. E, por fim, e mais recente missão, nós integramos o Fórum que tenta discutir um protocolo para a criação do depoimento especial e da escuta especializada das nossas crianças e dos adolescentes, a pedra de toque da Justiça Brasileira. Para mim, como membro do Ministério Público com 18 anos de carreira, é um sonho jamais imaginável. Então, aqui a gente se desafia a todo instante, aprende com o colegiado e, sobretudo, se reenergiza com a dedicação que os servidores do CNJ aqui trabalham com a gente.